Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Há tempos eu venho tendo uma visão. Eu não sei bem se é uma memória ou uma visão. Ela é difícil de descrever. Essa identidade humana, no decorrer da vida, ela vai se revelando para você, porque você nasce como se fosse um bebê amado, uma identidade talvez única, essa função espelho, você se vê na mãe, esse núcleo familiar muito fechado. À medida que você vai trabalhando de arte, a arte realmente vai expandindo você. Esse livro, em 2011, quando eu li pela primeira vez, ele vem de encontro a uma coisa que eu já estudava, que é a capacidade que o homem tem de criar. Se ele cria, ele descria. Eu acho que a fofoca expõe tudo hoje, desde as pequenas relações políticas. É um absurdo. A gente está vivendo um período de fofoca absurdo. Porque nós vivemos a era da não verdade. E a fofoca um pouco, ela leva para esse lugar. Não diz que diz que é ou não é. O que se diz é verdade e o que se diz não é verdade. Olha só como nós estamos extrapolando essa nossa sensacional capacidade de inventar histórias. Crença numa realidade imaginada é capaz de gerar cooperação de modo versátil numa quantidade imensa de pessoas que nunca se viram. Você já percebeu a quantidade de Deus que existe no mundo? A quantidade de religiões que nós temos, né? E elas, mais ou menos, prometem sempre uma vida melhor no futuro, né? E essa é a brincadeira que a gente faz. Na verdade, é uma puxadinha de reflexão sobre essa capacidade do homem e sempre está querendo ter muito mais futuro no presente do que no passado. O que vai acalmá-lo, né? Confortá-lo para morrer é uma invenção, né? É uma história inventada e que contar para ele, ele acredita. E no momento que a gente é chamado na peça a refletir sobre a vulnerabilidade dessas ficções, a gente meio que cai no chão e fala, caramba, talvez eu esteja regendo minha vida inteira em cima de ficções que eu não criei, mas que eu estou aceitando, e talvez eu poderia começar a criar ficções mais interessantes para mim e para as outras pessoas. Eu acho que a nossa peça, ela convida o indivíduo a criar outras ficções, a refletir sobre a possibilidade de criar coisas melhores no fim das contas para cada um e não simplesmente se adaptar a isso. Eu morri E isso é uma tristeza no meu diário Eu tenho uma função híbrida nesse espetáculo, que é uma função musical e tenho uma função de corpo também. Então eu às vezes viro um interlocutor dela, às vezes eu sou como se fosse um espectador, às vezes eu entro na narrativa, às vezes eu quebro a narrativa. Então a música, nesse espetáculo, a música é uma outra linguagem, uma outra camada. Mas também na comunicação com as plateias de momentos contemplativos que a gente precisa para poder fazer, sedimentar todo o discurso e poder abrir uma nova janela conceitual. É uma coisa surpreendente como a resposta do público nos leva a compreender cada vez mais a obra que a gente está fazendo. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente conversa, quanto mais retorno a gente tem, e mais a gente vai entendendo o que é que está acontecendo. Porque a gente não tem ainda noção da dimensão dessa obra. Eu vejo mundos inventados, humanos inventados, crianças clonadas com a língua para fora, baratas, baratas por todos os lados, em meio ao caos de uma enorme explosão. Música